Olha aí, o Cassiano volta com os vídeos para iniciantes lá no YouTube, atualizado. Aprendi e aprendo muito com seus vídeos. Então, Cassiano, eu estava até comentando aqui na outra resposta, recentemente eu sofri um infarto, tive que fazer uma angioplastia, que é uma cirurgia no coração, e ainda estou me recuperando. Por mais que possa parecer, dá bastante trabalho produzir vídeo para o YouTube, porque você tem que montar todo o cenário, iluminação, enfim, depois tem a questão de edição, é muito complexo. Hoje a gente tem uma estrutura aqui que permite dar um pouco menos de trabalho para isso, mas, no momento, eu ainda não estou podendo, vamos dizer assim, por mais que seja prazeroso fazer isso, eu não estou podendo estressar, então, por enquanto, eu não vou poder produzir conteúdos, mas, em breve, eu espero voltar aí e vou fazer novos vídeos aí para estar sempre ajudando aí os iniciantes, tá bom? Fico feliz de ter sido útil aí, que você tenha aprendido com meus vídeos, tá? Tamo junto, é nóis, valeu!